uma batata inglesa equivalente a 120 gramas a gente está cozida apenas vamos machucar se machucar bem vamos colocar uma colher de café de sal duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo uma colher de café de sazón sabor carne colocar junto na água não leva fermento vamos dar o ponto na nossa massa agora é só misturar o ponto da nossa massa tá vamos passar vamos colocar o papel filme vamos levar para cozinhar aproximadamente aos 15 minutos deixa o papel filme tá gente não retira não já cozinhou vocês retiram o papel filme para esfriar tá então a gente já esfriou vamos cortar o mais fino possível tá e um pouco de farinha de trigo vamos abrir o mais fina possível e uma tampa de nescau a maior que tem tá vamos recortar ó deu vários feito isso vamos levar para fritar esperamos esquentar o óleo é isso gente finalizamos e ficou trocrete e uma delícia olha isso espero que vocês tenham gostado obrigado a todos até o próximo e aí e aí e aí e aí